Já tem muita gente falando com ele já, deixa quieto né, lá vem o Matos, lá vem o Vasco, tem cruzamento, chute no canto da trave, o Pikachu, GOOOOOOOL, É do Vasco, Iago Pikachu, revivendo os seus momentos de atireiro, Pikachu! Vasco 2, Atlético 0, estava bem colocado, foi o oportunista, acreditou demais, finalizou duas vezes, ótima abertura, Benítez, achando o Léo Matos com muito espaço, cruzamento, Pikachu, trave, Pikachu, GOOOOOOOL, 2 a 0 Vasco, Iago Pikachu mais uma vez! Ele ficou muito tempo sem marcar, fez um gol de pênalti contra o Botafogo, revive seus momentos de lateral atireiro, mesmo jogando na ponta direita hoje, sai pra festa Pikachu!